Atravessei o Atlântico para trabalhar, para ganhar e ajudar a estrutura e os jogadores a crescerem. Não vim para conhecer a cidade. É minha missão. Minha estadia nos próximos meses será aqui dentro. Não nos falta nada. O clube oferece todas as condições para o trabalho na plenitude. Começa agora o Verdão News. E você? Você já é inscrito no canal? Se não for, se inscreva. Aqui é sua casa. Canal Verdão em VVC. Estamos aqui para tentar sempre servir você. Ative o sininho, compartilhe nossos vídeos e participe dessa bagunça organizada. De manhã, entre 11, meio-dia, um vídeo. Entre 5 até 7, outro vídeo. E à noite a gente vem com aquele compiladão onde você participa como ninguém. Vamos falar sobre a coletiva do Abel. Espero por vocês e espero que vocês se inscrevam no canal também. Tamo junto. E ele falando um pouco sobre a base. Gosto que tenham dois jogadores por posição. Então provavelmente ele vai pedir. Já deve ter feito a lista de contratações como nós falamos aqui também. Gosto de jogadores equilibrados nas posições. E gosto de criar espaço para jovens conosco. Futebol é oportunidade. Jovens precisam de oportunidade. Há um departamento de futebol organizado com scouting e bastante organização. Diz o Abel Ferreira. É normal que os jovens queiram vir pelo fato do Palmeiras usar muito. Mas eles só estão fazendo o que fazem porque o Palmeiras dá oportunidade. É experientes profissionais que ajudam os garotos. Se o Gabriel Menino está na condição que está. É porque escalar o Rocha ou o Mike os ajudou a estar naquela posição. Então ele quis dizer de misturar os jogadores. Que ele gosta de misturar. Ele vai dar oportunidade tanto para o Gabriel, para o Mike. Inclusive para o Gabriel Menino também. Sobre o Abel. Nós começamos a falar ontem. Eu vou encerrar hoje. É sobre a postura dele no elenco. Ou então até no próprio plantel. Na própria Sociedade Esportiva Palmeiras. E com a torcida. A torcida sempre foi uma torcida apaixonada. Que gosta de transparência. E ele já chegou desde o aeroporto com transparência. Como nós havíamos dito. Olhando no olho. Mostrando e apontando os defeitos. E os caminhos que pode percorrer. Se ele mostra essas confianças. Se ele esbanja essa confiança. Com certeza o torcedor vai estar confiante com ele. Então dessa forma. Ele como sendo um líder. Dentro e fora de campo. Ele vai mostrar que ele está trabalhando. A parte dele ele está fazendo. Mas e quem está ao seu redor? Isso mostra realmente que ele pode. Cercar as coisas. As laranjas podres que estão ali no momento. Eu trabalho. Você trabalha. E quem não trabalha vai aparecer. Vai ser mostrado para todos aqui. Quem não está trabalhando. Eu percebo muito esse perfil dele. Muito seguro. Muito firme nas respostas. Não dando mole para a reportagem. Para a imprensa. Algo que nós também sempre falamos aqui. Que queremos alguém dessa forma. Gostei muito das colocações dele. Em relação à sociedade esportiva Palmeiras. Muito claro sobre a história do Palmeiras. Muito claro sobre os jogadores. Com quem ele está trabalhando. Ele sabe com quem ele pode contar. E ele já sabe também com quem ele não pode contar. E é exatamente por isso. Por essa postura que a gente está vendo do Abel. Que nos faz estar um pouco mais seguro. Um pouco mais confiante. E até mesmo pensar em algo futuro aí. Com o Abel no comando. Porque ele passando. Exalando essa confiança a todos os departamentos. Fazendo a reunião com todo mundo. Algo que ninguém tinha feito. Mostrando a sua personalidade. O seu potencial. A sua determinação. A vontade de vencer. A raça. A clareza na hora das respostas. Ele mostra realmente que ele está ali. Não é para brincadeira. Ele está ali realmente para mostrar. Que ele quer ser campeão. Junto com a sociedade esportiva Palmeiras. E estampar a marca dele ali também na parede. Assim como o Filipão e o Luxemburgo já estamparam. Uma coisa diferente. É que ele é um cara que ele mostrou também. Que junto com o Cebola. Ele está aberto a ouvir o auxiliar técnico. Algo que a gente não percebia nos outros técnicos. Muito fechado. Achando que ele era o cara. Ele era o convicto. Ele estava ali para fazer ele acontecer. E não tinha mais brecha para ninguém. Hoje não. A gente tem um técnico que consegue ouvir o próximo. Consegue ouvir o auxiliar técnico. E já mostrou. Que já ouviu bastante ele. E já está aprendendo até um pouco sobre os jogadores com o Cebola. Muito importante. Muito bacana. Adorei. Uma das melhores coletivas que eu já vi de técnicos. Na história do Palmeiras. No decorrer do Palmeiras aí. Então eu estou muito feliz e muito contente. Com o que a gente pode galgar num futuro próximo aí. Sabendo que amanhã ele já vai estar no banco de reserva. É mais um atrativo para todos nós estarmos ali torcendo por Palmeiras. E vamos torcer. Vamos dar moral e crédito para esse técnico. Que ele vai, eu tenho certeza, nos fazer muito felizes. Tamo junto. Tamo felizes. E que trabalhe, Abel Ferreira. Seja feliz no comando do Palmeiras. Que eu tenho certeza que a torcida vai te abraçar. Com muito carinho, Abel Ferreira. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.